Pastor, oi! Sonhar com um demônio dentro da garrafa. O demônio estava dentro da garrafa e saía de noite e desarrumava toda a minha casa. Depois ele entrava para dentro da garrafa de novo. Era feio. Aí eu quebrei a garrafa e disse, achei seu CPF. E quebrei a garrafa e quebrei a cabeça desse demônio que era pequenininho. O que é que significa? Demônio dentro da garrafa significa demônio na vida. Ou demônio dentro de uma pessoa. A garrafa é uma pessoa ou a vida. É. Então ele sai de dentro da garrafa, desarruma toda a sua casa e volta para dentro. Então o que é que o sonho está dizendo? O sonho está dizendo que tem um espírito maligno aí, um demônio, dentro da garrafa. Ou seja, ele está escondido na vida. Ou em alguma pessoa ou na vida. O negócio é que o sonho que você sonhou é bom. Porque você disse, achei seu CPF e quebrou a garrafa e matou o demônio. Então o sonho é muito bom. Demônio, coisas dentro da garrafa, significa dentro da vida ou dentro de pessoas. A garrafa é uma vasilha. É um vaso. Só que é de vidro. Então, qualquer coisa dentro de um vaso significa dentro da situação. É uma panela, panelinha. Essa garrafa pode significar uma pessoa, pode significar uma família, pode significar uma situação. É. Pastor, na novela, tem um demônio na garrafa. Tem? E é? Nunca vem não. Demônio na garrafa é aquele demônio que, no caso dela aí, ela sonhou, o demônio vivia dentro da garrafa e quando ela estava dormindo, o demônio saía de dentro da garrafa e desarrumava toda a casa dela. Ou seja, o que o sonho está dizendo? Que existe um demônio na vida que quer bagunçar a vida dela. E ele está escondido na garrafa. Garrafa é situação, é vaso. Garrafa e vaso é a mesma coisa no mundo espiritual. Veja aí, sonhar com garrafa ou vaso, joioço de Assis. Sonhar com garrafa ou vaso, joioço de Assis. Assis, o sonho é bom porque mostrou que tinha um demônio e ela atacou o demônio. E ela quebrou a garrafa, torou fora a cabeça do demônio. Então ela deve comprar uma garrafa e fazer a mesma coisa, botar um bonequinho dentro e quebrar. Mas o sonho é bom que mostra que você teve vitória sobre o demônio. Sangue de Cristo tem poder. Muito bom esse sonho. Agora vamos tirar o demônio, vamos botar outra coisa. É uma coisa que é sua, então é algo para você. Uma coisa que é de outra pessoa, é algo para outra pessoa ou de outra pessoa. Então demônio na garrafa significa demônio no vaso. Vaso e garrafa é a mesma coisa no mundo espiritual. Vaso, vasilha, moringa, panela. Então todos os demônios que estão dentro de garrafa são demônios perturbadores. Na história nós encontramos o Aladim. Só que o Aladim não é um demônio. O Aladim é um gênio. E o gênio se escondia dentro da garrafa. Dentro do negócio de lâmpada. Ele é feito na quaresma, pastor. De um ovo da galinha. Como é essa história? O demônio na garrafa nunca é bom. Não tem nada bom de demônio. Significa que ele está operando. Ele está na garrafa. Ele está no vaso. Ele está na situação. Dentro da panela é a mesma coisa. Dentro de um vaso é a mesma coisa. Vaso de água. Chamado quartinha, moringa. Forma de água. Tem alguma pergunta sobre isso? O jeito do demônio também entrega a ele. De orelha grande é um demônio que engana. De burrice. De olhos grandes, de inveja. Ah, sim! É. De dedos grandes, de doença. Alguma coisa maior do que outra. De formado, de deformação. É. O fato dele ser pequeno não quer dizer que ele é fraco, não. Ele é pequeno, é o jeito dele se apresentar. Esses demônios pequenos são piores do que os grandes. É. A novela era o caminhão. A novela era a velha mais de 20 anos atrás. Eu não entendi. A novela era o caminhão. A novela é a velha de 20 anos atrás. Eu não entendi, não. É. Aí você vê aí, sonhar com garrafa. Aí tem garrafa cheia, garrafa vazia, garrafa meia. Meia de quê? Cheia de quê? Vazia de quê? Ou seja, vai tomando proporções. Copo também segue a mesma interpretação. Passa de mim esse cálice. Cálice é aquilo que você vai viver. Ou que está vivendo. Cristo usou esse exemplo espiritual para nós. Ele disse, vocês poderão beber do mesmo cálice que eu vou beber, que era a morte. E os filhos de Zabedeu disse, podemos. Então eles morreram. Mas eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda. Isso aí é só com o pai. Então, copo, vaso. Pastor, copo com água. É boa água, é. Então, alegria. Água amarga, sofrimento. Sangue, sofrimento. Cachaça, engano. Vinho, alegria. Leite, vida sexual, boa. Leite azedo, vida sexual, boa também. Oxi, leite azedo é coalhada. Aí piora, coalhada é... É, coalhada é coalhada. É, coalhada é coalhada. É, copo, vasilha, cheia de quê? Aí você tem que somar o copo, a vasilha, com o que ele está cheio. No caso dela, é uma garrafa com um demônio dentro. Então, é um demônio na vida. É. E foi uma cobra. É cobra na vida. É. Cachaça, ela está ligada a engano, né? A bebida, vinho, alegria. É. Bêbado é que engano. É. A cachaça pode representar alegria, pastor, pode. Mas, geralmente, 70% é engano. Mas o engano mesmo é bêbado. O cara bêbado é enganado. É. É. Deixa eu ver mais. Isso tem na novela, é? Hum. Eu já vi que tinha um caranguejo vivendo dentro da garrafa. Viver dentro da garrafa é viver dentro da vida. É. A garrafa é, se eu ver, o que é mais bom na garrafa é aquele navio dentro da garrafa, né? Que o cara faz dentro da garrafa. Hum. É bonito, né? É. Hum. Vamos tomar café? Bora. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Tá.